Olha, um balanço divulgado pela Associação Paulista de Supermercados mostrou que enquanto o preço das carnes de primeira ficou estável ou teve queda em 2017, o preço das carnes de segunda aumentou, viu? Com isso, a diferença entre as carnes ficou menor. Ela é a preferida do churrasco. Ah, tem que ter uma picanha, mas sempre uma carne boa, né? Sempre tem que ter uma picanha. Para os apaixonados por um churrasco de primeira, 2017 terminou com uma boa notícia. O preço da maioria das carnes nobres teve redução ou ficou estável, segundo o levantamento da Associação Paulista de Supermercados. A alta da tradicional picanha, por exemplo, foi de menos de 1%. Já o preço da alcatra foi ainda melhor para o consumidor, redução de 2%. Mudança sentida pelo empresário desta casa de carnes em Aracatuba, que trabalha apenas com cortes nobres. Essas carnes mais nobres, elas costumam ter essa variação maior de preço conforme o estoque dos frigoríficos, né? Por conta dessa redução, você também reduziu o preço para os consumidores, né? Mais ou menos quanto aí de redução? Ah, tem carnes aí que chegou a ter redução de 30%. Mas a mudança não é só positiva para os consumidores. O levantamento também mostrou que as carnes que tiveram maior alta são as mais populares, ou seja, aquelas que estão mais presentes nas refeições dos brasileiros. As carnes bovinas, no geral, registraram alta de quase 4%. A costela e o colchão duro tiveram aumento de mais de 6%. Desde o começo do ano as coisas vêm subindo, as carnes estão cada vez ficando mais caras. Por isso, como as mais nobres acabam rendendo mais, às vezes a vantagem é optar mesmo pela carne de primeira. A carne de segunda vem tão ruim que não dá nem mais para aproveitar, com tanta pelanca que vem. Está mais cara também, né? Está mais cara também. Está compensando levar a carne de primeira do que a carne de segunda. A carne de segunda ficou muito cara, então compensa levar de primeira. Até porque rende mais também, né? Sim, com certeza.